O dia que saí do Brasil com um sonho, dois destinos e um furúnculo. Ah, e levei R$ 1.100 para passar 15 dias em dois países. Será que deu bom ou deu ruim? Parti do Rio de Janeiro com destino a Santiago, no Chile. Meu sonho em Santiago era conhecer primeiramente a neve. Chegando em Santiago, andei muito pelo centro histórico. Palácio La Moneda, também a Catedral Metropolitana de Santiago, que é belíssima. Até chorei dentro da catedral. Mas não é porque ela é linda, é porque eu estava lembrando de tudo que eu vivia até chegar ali naquele momento. Conheci também o famoso bairro Paris, Londres, que as casas e arquitetura lembram muito as da Europa. Sempre andando de bike Itaú, a pé ou de metrô. Aliás, eu recomendo demais esses transportes em Santiago, porque além de ser muito barato, vale muito a pena. Lugares para comer, temos montes para todo tipo de bolso. Padarias, lanchonetes, bares. Tem muita opção. Pude experimentar também o famoso completo, que é o cachorro quente doido lá. Estilo italiano. Quase tudo no Chile leva abacate, mas confesso que é muito gostoso. Fui também numa praça de alimentação subterrânea, onde tinha pizza de 1 dólar. Duas fatias de pizza e um refrigerante por 1 dólar. Realmente, valeu a pena. Fui sim também a rua de comércio popular deles lá. É como se fosse a 25 de março de São Paulo. Tem muita roupa e muito eletrônico. Ah, e aliás, se for viajar para o Chile no inverno, não compre roupas de frio no Brasil. Lá é muito mais barato e as roupas são muito mais bonitas. Vale muito mais a pena, com certeza. Peguei um lindo entardecer numa das tardes lá no Chile. Olha só que espetáculo. Pude conhecer também o Cerro Santa Lucia, que fica no centro de Santiago. Um dos pontos turísticos imperdíveis que você precisa conhecer também. E é gratuito. Lá no topo dá uma vista de 360 graus de Santiago. Muito bonito. Andei muito pelo centro de Santiago. Manifestações culturais, populares, que me fizeram conhecer na raiz a cultura e as pessoas desta cidade maravilhosa. Pude conhecer também o Cerro São Cristóvão, aonde você pode fazer trilha, enquanto aprecia uma linda vista panorâmica de Santiago. Ou simplesmente subir o Morro de Funicular, que é imperdível. Sério, gente. É o ponto mais alto de Santiago. E descer o São Cristóvão, também, de teleférico. Te confesso que deu um medinho aí. Mas o teleférico é muito seguro. E confortável também. Além de você poder ter uma vista imposicional no Sky Costaneira e Santiago. Pude também conhecer de perto, é claro, o Sky Costaneira, que é o maior prédio da América Latina, com seus 67 andares, aonde tem um mirante no andar 66 e 67. Agora o tão sonhado dia esperado de conhecer a neve. São 3 mil metros de altitude, acima do nível do mar, em Vale Nevado e Fale Jones. Você precisa, com certeza, reservar um dia da sua viagem ou dois para visitar esses lugares. É a coisa mais linda do mundo para quem vê pela primeira vez tanta neve. E essa foi a parte 1. Daqui a pouco tem a parte 2. Me segue para mais vídeos.